Erich Fromm foi um psicanalista, filósofo e sociólogo alemão. Nasceu no ano de 1900 e faleceu em 1980. Sua teoria é a psicanálise humanística. Freud e Marx estão entre os pensadores que mais o influenciaram. Fromm considera que quando o ser humano tomou consciência de si mesmo, ele foi arrancado de sua união com a natureza. Deixamos de ser como as outras espécies animais que não têm noção de sua individualidade, pelo menos não no mesmo nível que nós temos. Nos tornamos capazes de refletir a respeito da nossa condição e até de transformar radicalmente o ambiente para que ele se adapte às nossas exigências. Essa tomada de consciência nos separou de nossa união com a natureza e nos deu a capacidade da razão. Para Fromm, a separação da natureza e nossa tomada de consciência como seres individuais são a fonte de três dilemas humanos que não têm solução. Então, dilemas esses que tentamos solucionar com a razão. Vamos dar uma olhada nesses conflitos. O primeiro dilema tem a ver com a relação entre a vida e a morte. Como seres racionais e que têm consciência de si mesmos, sabemos que um dia vamos morrer. Esse é um dos dilemas humanos mais fundamentais e, de acordo com Fromm, nós tentamos negá-lo, criando, por exemplo, a ideia da vida após a morte. Mais recentemente, passamos a alimentar também a ideia de que em breve poderemos transferir nossas consciências para computadores antes da morte cerebral. Contudo, essas e outras tentativas de solução não alteram o fato de que um dia a nossa vida orgânica, essa vida concreta da qual todos somos testemunha, se encerrará. O segundo dilema está relacionado à busca pela autorealização. Todos queremos ser indivíduos plenamente desenvolvidos, pois somos uma espécie capaz de imaginar a realização absoluta, o sentimento de completude. Por outro lado, também somos conscientes de que a vida humana é muito curta para se atingir à plenitude. Só uma pessoa que fosse capaz de viver ao longo de todas as eras teria condições de atingir a plenitude, o desenvolvimento absoluto. Algumas poucas décadas não representam nada na história da humanidade, mas é o máximo que conseguimos viver. Para resolver esse dilema, passamos a imaginar que a nossa época é justamente o apogeu do desenvolvimento humano, como se presenciássemos o fim da história, o ápice de todas as conquistas humanas. Acreditar que presenciamos o apogeu da humanidade é uma forma de buscarmos a plenitude. Outra forma de buscá-la, segundo Fromm, é acreditar que após a morte daremos continuidade ao nosso desenvolvimento em outro plano de vida. O terceiro dilema liga-se ao fato de que, apesar de termos consciência de nossa individualidade, ou seja, de sabermos que somos seres individuais, que existimos separadamente do resto da natureza, não lidamos bem com o isolamento. Nós sabemos que, em última instância, só temos a nós mesmos, mas isso não nos basta. Fromm chamava esses dilemas de dicotomias existenciais, pois eles estão enraizados em nós, na nossa própria existência, e não há como nos livrarmos deles. Nós administramos esses conflitos com base na cultura em que estamos inseridos e nas características de nossa própria personalidade. Os dilemas relacionados à vida e morte, a autorrealização e isolamento que acabamos de ver, são uma espécie de nascedouro de cinco necessidades humanas. Segundo o Fromm, essas necessidades são a necessidade de relacionamento, de transcendência, de enraizamento, de senso de identidade e de um quadro de orientação. Veremos essas necessidades em detalhes no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho